Esse vídeo é para você, porque gostaria de ter um trigésimo sexto salário ao invés de apenas décimo terceiro. Esse assunto te interessa? Então aumente o volume do seu tablet, celular, computador, notebook, porque essa é uma edição, um vídeo histórico, sabe por quê? Porque o euro está batendo recordes na cotação, está demais, ó, cotação recordes do euro. E o que isso significa? Que quem está trabalhando na Europa, principalmente os nossos motoristas de carreta, tiver nas últimas duas semanas um grande aumento de salário e sem fazer esforço algum. Então nós vamos ver o que isso representa no orçamento dos nossos clientes, esse grande ganho que eles estão tendo lá. Então me acompanha aqui nas contas, ó, não deixa eu errar, hein? Os números não mentem. 2.700 euros por mês é que eles ganham lá, após passar pelo treinamento, após começar a dirigir um caminhão sozinho. A empresa lá me disse, aliás, tenho até que perguntar lá para eles, se algum já chegou a ganhar 3.300. A transportadora, quando ela me procurou no ano passado, ela falou, Marcelo, precisamos de motoristas, né? A gente vai pagar um salário de 2.700 a 3.300 euros. O que eu sei é que lá eles têm aumento de salário com o passar do tempo. Então até seis meses é um valor, após seis meses é outro valor, passou um ano e é outro valor. Então a empresa quer reter os melhores profissionais. Então ele vai aumentando o que eles ganham. O Norton disse no vídeo dele que ele está ganhando 90, que eu me recordo, né? É 90 euros por dia. Então o que eu me recordo é que ele falou e tem mais para chegar ainda, né? Então vamos fazer uma continha aqui de um valor. Esse aqui é meu telefone. Tocando muito. Se for ligação internacional eu atendo, não é. Eu não vou atender. Nós temos seis celulares aqui. Um é apenas para o mercado internacional, que a gente fala com os transportadores, os empregadores dos Estados Unidos e afins. Então 2.700 euros. Vamos fazer uma conta de português? Vezes 6,38 reais. Então o Norton vai ganhar nesse mês, no mínimo, 17.226 reais por mês de salário. Ele não gasta com moradia. Ele mora num caminhão. Então ele gasta com alimentação. Então ele faz a comidinha. Você que é motorista e caminhão, você sabe do que eu estou falando, né? Você para o caminhão, faz sua comidinha, seu arrozinho com feijão, seu miojo e vida que segue. Então eu gosto de fazer as contas sempre anuais. Você ir para o exterior e não ficar um ano não compensa. Então está dando mais de 200 mil reais. Ou seja, quando nós criamos o projeto Motorista Milionário, você iria precisar de seis anos para atingir um milhão de reais. Agora você vai precisar de apenas cinco anos. E o euro não para de subir, o dólar não para de subir. Essa é a tendência que os economistas falam. Então, ou seja, assim que a gente passar desse número aqui, eu vou gravar mais um vídeo. Porque isso é coisa boa. Então você, motorista de carreta que ainda está no Brasil, se você está ganhando isso, então você não precisa de mim. Para de ver esse vídeo. Boa vida. Você não precisa. Agora, se você não está ganhando nem a metade disso, então presta atenção nas nossas instruções. Cuidado com suas gracinhas comigo. A gente faz anúncios no Facebook, no Instagram, para divulgar as nossas oportunidades. E tem muito humorista de plantão que faz piadinhas e mau gosto, essas coisas. E eu bloqueio vocês pelo resto da vida. Então, é uma coisa muito séria, que a tua família vai agradecer. Aliás, não deixe a sua esposa ver esse vídeo. Porque se a sua esposa ficar sabendo que você está enrolando para aceitar a nossa proposta, e lá chega no fim do mês, está faltando dinheiro para pagar a conta importante, filho está doente, alguma coisa assim, você sempre fala, estou sem dinheiro esse mês, estou sem dinheiro esse mês. E se a sua esposa ver esse vídeo, aí ela vai falar, você está sem dinheiro. Aí é aquele vídeo do Marcelo lá, que ele mostrou, provou, que tem gente ganhando isso. Por que você não vai atrás? É preguiça, você é covarde, você é frouxo. O que você é? Porque o homem casado tem que pôr a esposa em primeiro lugar, os filhos em primeiro lugar. Então, eu lido com muitos homens aqui, egoístas. Vamos ser sinceros, a vida no Brasil é boa. Faz calor, pega uma praia, tem um monte de amigos, vai no boteco todo dia, toma uma cerveja, vai no campo de futebol. A vida é simples, dá para ser feliz fácil no Brasil. Agora, será que o ano está acabando? Aliás, não falei a data. Hoje é o 29º dia de novembro de 2024. Olhe para trás. O que você já acumulou? Qual é a sua abastança? Abastança é um termo que significa, se você parar de trabalhar hoje, quantos meses você tem de dinheiro de reserva para segurar o seu padrão de vida que você tem hoje? Chama-se abastança. Qual é a sua abastança? E o mais importante, olhe para trás. O que você já adquiriu esse ano? Trocou de carro? Comprou uma casa? Pôs filho em boas escolas? Então, o que eu quero mostrar para vocês, quero dar um puxão de orelha em você, motorista, que você sabe andar em carreta. Eu acho a coisa mais difícil do mundo manobrar carreta. Eu já tentei, eu tinha moto uma vez, engatei uma carretinha no meu carro, eu fui já com a carretinha, minha maravilhosa primeira moto, uma XL250R, em 1980, eu acho. Eu parei no pão de gasolina, o frentista me mandou dar ré, não sabia dar ré. No carro, eu saí do carro, dei a chave para alguém manobrar. Então, você que é motorista de carreta, e você sabe manobrar uma carreta, isso é difícil, gente. O resto é tira de letra. Tá? Então, o vídeo de hoje é para falar três coisinhas. Primeiro, essa é a situação atual dos ganhos de um motorista de carreta covarde na Europa. Se você for frouxo, covarde, aí fica aqui, nem fala comigo, porque eu detecto isso fácil. Eu avalio vocês mais pelas perguntas que vocês me fazem, do que pelas respostas que me dão. Então, fique esperto com as suas perguntas que eu pego na hora. Então, esses são os ganhos. Parabéns para você que já está aí fora. Já tenho certeza que já estão procurando um terreno para comprar, uma casinha. E vai, já sei de clientes nossos que já estão, se tiraram, estão morando em condomínio fechado no Brasil, hein? A família do Norton fala isso no Paraná. Não, já trocaram de casa, estão morando em um condomínio fechado. E o filho do Afonso também, acho que vai pôr os filhos em escola particular, Então, o pai de verdade põe a felicidade e a segurança da família em primeiro lugar. E se amanhã tiver um filho seu internado? A sua mãe, vamos falar da sua mãe. E amanhã, se a sua mãe tiver um piripaque e tiver que fazer uma cirurgia às pressas? No hospital público vai demorar um mês a cirurgia, num particular semana que vem. E aí, você que está no Brasil hoje, dirigindo, você vai ter dinheiro para pagar uma cirurgia de 30, 40 mil para a sua mãe? Não, né? Se você estiver lá fora, ele vai fazer as contas. Isso aí é dois meses, salário. Pode fazer. Então, essa é a diferença, você tem que sentir mais segurança na sua vida e tudo mais. Bom, já dei esse recado, o processo, a informação. Se você acha que eu estou certo, fala comigo. Se você acha que eu estou errado, esqueça que eu existo e vida que segue. Eu tenho uma notícia, tenho notícia triste também para te dar. Notícia triste é que, é que, não sei se eu posso mostrar, não sei se eu posso mostrar, não sei se eu posso mostrar. Vamos ver, isso aqui é meu WhatsApp mais internacional, estamos com uma fazenda procurando profissionais para tratar de cavalos, eu não tenho candidatos. Outras vagas que aparecem nos Estados Unidos, nós não temos candidatos. Aqui é uma recrutadora na Polônia, que nós também estamos recrutando motoristas, outro da Colônia, outro da Lituânia. Então, nós estamos aqui cada vez mais fortes, falando com os empregadores lá fora para recrutar vocês. E a notícia triste é que nós tivemos um motorista, eu não vou falar o nome dele, ele pode ver esse vídeo. Então, nós tivemos um motorista que ele foi mandado embora da transportadora antes de começar a trabalhar. Então, o erro de um pode servir de lição para que vocês não cometam o mesmo erro, então esse motorista, vamos chamar o nome de Joel, vamos chamar de Joel, não é o nome verdadeiro da pessoa, nós vamos chamar de Joel. Então, esse Joel, ele foi para a Europa, foi para a transportadora, a transportadora começou a fazer os documentos para ele, abrir conta em banco, tudo que é necessário antes de começar vocês precisam pegar uns documentos, tem envolvido o Ministério de Imigração, o Ministério do Trabalho, tudo isso envolvido. Então, esse Joel, ele chegou, começou a fazer as coisas certas e, de repente, a pessoa sumiu do alojamento da empresa. E o pessoal lá, os meus motoristas, Marcelão, o Joel, pegou as coisas e foi embora. Não avisou ninguém, nem a mim, eu que sou o agente, eu sou o responsável. E, eu que dei esse Joel, eu mando mensagem no WhatsApp e não responde, a transportadora liga para ele e não responde. Aí, a transportadora me procurou, Marcelo, cadê o Joel? Ele tem que ir no banco hoje, né? Saiu o documento, ele tem que pegar, assinar, coisa no banco. Aí, eu fui atrás do Joel, aí ele ia falar, estou aqui na Itália, vem fazer um bico na Itália, levantar um dinheirinho para ele, para depois continuar no projeto. Aí, a transportadora, o que você acha que ela fez? Você acha que ela gostou disso? De ter um motorista lá sob responsabilidade dela e o motorista, quando a transportadora precisou dele para fazer algo não tão importante, não tão urgente, vamos ser sinceros, mas precisou dele naquele dia, ele não estava no país. E, aí, ele foi mandado embora. Ele se arrependeu depois. Aí, eu falei, Joel, você não foi humilde de perguntar a minha opinião, brother, né? Eu sou responsável por isso, eu sou a cara dos motoristas brasileiros, eu sou fiador moral e profissional. Resultado, esse motorista foi mandado embora da empresa, banido, e adivinha quem teve que pagar as despesas da transportadora com essa pessoa? Adivinha, adivinha? Sim, eu, eu sou o fiador de vocês. Então, você, motorista de caminhão, que você se acha muito esperto, que você acha que sabe mais do que eu, não me contrate, não vai dar certo. se você não for humilde de iniciar uma carreira internacional, um passo por vez para fazer a coisa bem feita, vai dar tudo errado um dia. E sempre caem no meu colo os B.O.s. Aí eu tive lá que mandar 600 euros para a empresa, indenizar a empresa com as despesas de visto que já tinham gastos quase 600 euros. então não é nem o dinheiro mais importante. Porque aí, pô, Marcelo, você não prepara seus clientes, aí vem, aí pode prejudicar todos, porque a gente é avaliado, não é pelos nossos acertos, pode pensar nisso. Quando a gente acerta, ninguém vem dar parabéns, se acertou, não. A gente não fez mais do que obrigação, né? É quando a gente erra, aí que a gente entra na memória das pessoas. Ah, aí vem, né? Tudo nós temos oposição, tudo. Aí vem a oposição, tá vendo? O Marcelo não explica direitinho para as pessoas o que deve ser feito. Enfim, então a notícia é boa, dê a notícia é ruim, e agora você processa aí as informações. Então, se você quiser um ter no próximo ano, nessa época, você vai me ligar e falar, Marcelão, você falou e deu certo, já fiz meu trigésimo sexto salário na indicação que você me deu, tanto trabalhando na Europa como nos Estados Unidos, na Europa vai ser mais rápido, todo o processo. Aí, vou ficar feliz com essa sua afirmação. Combinado? Eu tenho que trabalhar, hoje é sexta-feira, o tempo está corrido aqui, hoje é Black Friday, estamos aqui, criamos aqui um negocinho para ajudar os nossos clientes. Eu sou Marcelo Toledo, proprietário da MTV Intercâmbios. Olá, amigos da Espanha, estamos... Eu não hablo espanhol, mil perdones. Então, usa o Google Tradutor para você entender o que nós estamos falando, em breve vamos ter conteúdo em espanhol, estou resolvendo isso. Gratidão imensa, preciso ir, e você sabe, espero de coração que novos caminhos se abram em sua frente, de preferência na Europa, que o sol brilhe suave e mono no seu rosto, como está brilhando agora nessa bela manhã, bela tarde já, meio-dia e quarenta e cinco agora, bela essa bela tarde de sexta-feira, dia vinte e nove de novembro, dois mil e vinte e quatro, aqui em Jundiaí, interior de São Paulo. Que a chuva caia de mansinho nos seus campos para semear boas sementes em sua mente e em seu coração. Que o vento sopre suavemente nas suas costas, tirando você da sua zona de conforto, para de reclamar e começa a trabalhar para você dar para a sua família, para os seus filhos, para a sua mãe, um futuro melhor, uma vida melhor. Se você tem a CNH e é isso que eu preciso para mudar a sua vida e você está aí, me contrata hoje e você vai viajar em fevereiro ou eu mudo meu nome para Maria Jorquina. E que Deus, Alá, Jesus, Buda, Malmé e todo mundo que for do bem lhe guarde e lhe proteja na palma das suas mãos. Mãos agora que podem compartilhar esse vídeo com amigos motoristas e carreta que você queira ajudar. Mãos essa que pode apertar o botãozinho de like e se inscrever no canal. Aí você fica sabendo cada vez mais coisas que a gente faz. Faz tempo que eu não gravava um vídeo, né? Então eu não tenho data certa para gravar. Quando eu tenho algo importante, eu gravo. Aí você vai ficar sabendo. Se você for nosso assinante, der um like aí no vídeo, aí você vai ficar sabendo. quando isso acontecer. E mãos também que podem não fazer nada, né? A gente não faz nada e também não reclama da vida depois, no futuro. Gratidão imensa. Até o próximo vídeo da MTV Intercâmbios. Tchau, tchau. Tchau, tchau.